Descubra um verdadeiro tesouro. Vila de da Serra, mais uma das preciosidades da cidade de Parauapebas. São apartamentos de três quartos, sendo um suíte ou duplex, e com uma área de lazer que vai fazer a diversão da sua família. Descubra um verdadeiro tesouro. Descubra o Vila de da Serra. Incorporação e construção, vila incorporadora e métrica construtora. Vendas, 9481144005. Ligue agora e garanta o seu. Legenda por Sônia Ruberti